Dodo pressão, o trator da brigadeira Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dedo, tu no dedo da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, mó coração Quem então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma, mó coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Você vai com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa Se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia, tudo é 100% Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no cifricão Uh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Por tudo respeito O guino maribundo Te mordeu Essa bunda de fermento Na hora a minha mente Peso puta que pariu Que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pelo meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela joga peso Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma, meu coração Uh, ela diz que tesão Tem crime De que meu gosto Não me define E vou botar Minha blusa de time Com corte, mala O bigode define Moitaria pro teu caminhão Tripe de cansa Do Cesarão Vapo, vapo Do malvadão Uh, deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha a passagem Que meu bolso não aguenta Usa calçadão Se posta foto O povo comenta O tempero dela Tem pimenta Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador Bocha a passagem Que meu bolso não aguenta Usa do calçadão Se posta foto O povo comenta O tempero dela Tem pimenta Uh, uh, uh Uh, uh, uh O tempero dela Tem pimenta O tempero dela Tem pimenta Uh, uh E abriu a porta E me entrou-me embora Eu fui despedida De nosso coração Chora E que se entendeu O que aconteceu Com o nosso amor E a língua No bonito Que você quebrou Pensar Que você quebrou E a jovem da tarde Pode ser O que vai E a cidade É uma cidade Pois é Aventar E não ter O que está no chão Que não é a mensagem Que você sonhou Mas quando bate a saudade Eu não aguento O que não só imagina Só mesmo Pobre tudo Sobre todo É uma caixa Imaneciada E nossos dedos Só resulta Que você quebrou Uma mulher E que a dor Isso não ia dar certo Ela fez tudo Pra se confere E você doa o seu Entrar aquele jeito que ela tem Pode ser saudade e não ser mais seu Você tá colocando em seus pais Puxa demais Pra ser paixona pode beijar na boca aí Pode ser Puxa demais E ouro estourado Eu não imaginava te encontrar com outro pela sua E muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou E aí E aí E aí E aí